De acordo com o governo do estado, o intuito da paralisação das aulas nas escolas estaduais é o de concentrar esforços no diálogo com as unidades e na elaboração de medidas adicionais, sempre monitorando a evolução da transmissão. A retomada das aulas será no dia 23 de março, conforme orientação da Secretaria de Saúde. O governo ressalta que não existe situação de contágio comunitário em Minas Gerais até o momento e todas as medidas são no sentido de minimizar os impactos futuros da pandemia. É uma suspensão de cinco dias, onde nós estaremos orientando todas as professoras, diretores de escolas e funcionários sobre medidas de segurança que eles deverão tomar a partir da próxima semana. Quero lembrar aos pais que o retorno à escola se dará na segunda-feira e nós estaremos tomando medidas para que as crianças não fiquem aglomeradas simultaneamente. Ou seja, deverá haver um escalonamento no horário de entrada, de saída e também nos intervalos ou recreios. Queremos evitar que 500, 800 crianças estejam juntas no mesmo momento, o que aumenta muito o risco de contágio. A suspensão das aulas está em sintonia com a determinação do Ministério da Saúde para combater a disseminação do Covid-19 no país. Na Escola Estadual Professor Edmundo Vieira, os alunos foram à escola nesta segunda-feira, mas seguiram uma série de recomendações da diretoria. Todos têm consciência de que o coronavírus não é brincadeira e a prevenção é o melhor caminho. Os pais já foram orientados que os alunos que apresentarem sintomas como febre, tosse ou semelhantes deveriam ficar em casa e que a matéria se dê reposta em outra oportunidade. Desde a semana passada, nós começamos a parte da conscientização dos alunos do que é o coronavírus, os meios de transmissão e as formas de evitar o contágio. Então, os professores, através de aulas diferenciadas, nós estávamos marcando até palestras com os profissionais da área da saúde, do posto de saúde, para orientar os alunos da melhor forma possível para evitar o contágio. Então, a escola já tomou algumas providências. Nós também entramos em processo de licitação, na compra de sabão líquido, de álcool gel, para ajudar na sepsia das mãos dos alunos, para evitar qualquer tipo de contágio. Desde o coronavírus, a gripe comum também, qualquer outra situação. Na escola, são cerca de 700 alunos. Segundo Cristina, a decisão do governador foi bem aceita, pois este é o momento de prevenção. Até segunda ordem, o governo vai se reunir, vai ver, avaliar como é que está no Estado, se as aulas voltarão ou não, segunda-feira que vem. Então, por enquanto, quarta, quinta e sexta, as aulas estão suspensas. É uma medida que pegou todo mundo de surpresa, mas como alguns institutos, como faculdades, já estão providenciando isso, algumas escolas particulares, outros estados, como a cidade de Brasília, e alguns casos já apareceram em Minas Gerais, é uma medida para precaver, para prevenir.